E você é bom pra contar a história? Tipo, você se daria bem. Tem uma história que eu quero que você conte. Por favor. Lembra da história do... Ah, tô ligado. Como é que é? Esse eu vou contar. Conta então. Ele é muito bom de história. Lembrei, lembrei, lembrei. É que acontecem coisas muito interessantes na vida dele. Cara... Ah, eu quero saber então essa. Foi assim, eu tava conversando com um cara, conheci ele do Tinder, faz um tempão já. E a gente conversava e tal, sempre se reclava e tudo mais. Aí beleza, conversa vai, conversa vem. E teve um dia que eu falei assim, mandando um áudio, mandei um áudio pra ele. Falei assim, cara, eu quero ouvir a sua voz. Porque eu adoro ouvir a voz das pessoas. Eu gosto, é uma coisa minha. Não é uma coisa que você tá conversando com alguém, você quer ouvir a voz da pessoa. E vocês já estavam envolvidos, né? Já, a gente tava conversando já por... Já era um mês conversando. Uma parada assim, todo dia, quase. E aí, a gente conversando e tal, eu mandei esse áudio. Depois desse tempão, eu falei assim, cara, eu quero ouvir a sua voz, por favor. Aí ele não respondia e tal. Ele começou a me ignorar. Fiquei mal pra caramba, né? Fiquei, porra, babaca do caralho. Muito babaca. Aí passou dois dias e não respondia. Aí passou três e não respondia. Quatro e não respondia. Aí eu mandei uma... Eu teclei assim pra falar assim, vem cá, cara, tu é surdo? Tô pedindo pra você ouvir meu áudio. Falei, cara, eu sou. O cara era surdo mesmo? Amigo, o climão que ficou. Amigo. Amigo. E depois eu falei assim, aí eu digitei, mas me manda a sua voz, eu quero ouvir. Aí eu digitei, eu falei, fodeu pra mim. Não, tu não fez isso não. Aí eu falei, mas me manda a sua voz. Ele, cara, mas eu sou surdo mudo. Caralho, eu queria mandar seu áudio, rio. Amigo, foi um clima. Que aí eu falei, ah, me apaixonei mais ainda. Mentira, sério? Eu amo uma coisa assim, eu falei, beleza, amor. Hoje você fala em libras por conta disso. Tipo assim, eu quero aprender real. E você encontrou com ele? Não, eu encontrei com ele um dia na balada, mas, pô, não estava mais falando com ele. Mas ele nem estava escutando música. Mas eu não estava falando com ele. Eu não estava nem. Ele deve ter feito, sabe, ele aprendeu libras. Sabe o que é isso aqui? Vira o cu. E como foi? Encontro na balada com ele? Não sei, mas então só... Ele na balada estava assim? Não. Se tivesse eu ia ficar puta. E aí, não. Elvado. Nossa, espero que cortem. E era o... Gente, gato pra caramba, tá? Muito gato, muito gato, muito gato. Eu vi essa, hein? E na balada então, meu filho? Mas ele era gatão, só era surdo mundo, mas é isso. Total. Mas como foi o encontro na balada? E o filme? Mas como é que foi o encontro com ele? Ah, eu olhei, ele olhou, ele não era cego, e aí, ele olhou. E aí, beleza. Ainda bem, né? E aí,